Na terceira colocação aqui é... Que isso, miado? Fala nação nordestina, gol contra na área e viemos hoje trazendo um vídeo muito, muito, muito bom pra vocês. Bom demais! Quem são os maiores goleadores do Nordeste? Mas como assim do Nordeste, Pedro? Me explica isso. All Norders. É o seguinte, a gente separou os maiores goleadores de um clube só, né? De um clube só. Aquele cara pelo CRB fez gol pra caralho. Quem é ele? Quem é ele? Você vai saber desse vídeo. A gente pegou no meio de gols, viu os 10 maiores e esse é o vídeo. É, você vai saber isso nos próximos segundos. Então deixa aí o teu like, se inscreve no canal e se esse lance de coronavírus ainda estiver acontecendo quando esse vídeo for pro ar, fique em casa, se cuida, lava suas mãos e cuida de quem você ama, porque essa parada é muito séria. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. O primeiro time da lista, como o João mesmo já tinha dado no exemplo, é o CRB. E quem é o maior goleador da história do CRB no Nordeste? Quem é? Joãozinho Paulista. Ele jogou lá de 76 a 84. Então se você não é tão novo assim, talvez você não conheça o Joãozinho Paulista. Mas hoje tem uma parada muito, muito... Aí, a parada é irada. Eu vou contar pra dizer a parada é irada. Não, mas é um segredo. Não, 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 não. Tem um bagulho chamado internet. Tem algo que conhece. Você procura na internet aí e você vai descobrir quem é o Joãozinho Paulista. Tinha o apelido de? Adivinha. João dos gols. Olha que apelido criativo. Ó. Na década de 70, todo mundo que fazia gol chegava alguma coisa dos gols. Exatamente. Pelé dos gols. É... É... Eu dei. Entendi. Entendi. Tá bom. Ah, e antes que a gente esqueça, ele fez 190 gols. Como CRB, na história do Nordeste. E por isso, ele é o décimo colocado. Décimo colocado. Vamos para o nono. E o próximo, nosso nono colocado, é de Nightmare 1, porque nesse caso ele também nasceu lá. É o Traçaya pelo Sport fez 202 gols. É muito bom. O Traçaya marcou uma época no Sport, foi pentacampeão pernambucano. É isso. E toma. E toma ali. O próximo nome da lista, a oitava posição, é o Tará. Tará, que rima com o Traçaya, mas eu não vou falar o quê. Que jogou pelo Santinha, fez 207 gols de 31 a 48. Faz um dia. Veio 4 campeonatos pernambucanos. Ou seja, você aí, que tá em Pernambuco, que tá vivendo a rivalidade da vida. Vai dar da vida que eu quero me referir ao Náutico, ao Sport e ao nosso querido Santinha, né? Perfeito. A gente viu isso recentemente. Estivemos lá e a rivalidade é uma parada, assim, surreal, né? Pois é. Então, Tará, Tará, Tará pra dar porrada. Tará é o oitavo colocado. E se você é de Chilambuco, fez comentário aqui. Vamos pro próximo. O nosso sétimo colocado é o Alberi. Alberi, Alberi, eu não sei bem a pronúncia. Então, vocês torcedores do ABC... Seria Alberi. Alberi, será? Não sei como é que pronuncia. Vocês torcedores do ABC, por favor, me corrijam se eu estiver pronunciando errado. Ele ganhou nada mais, nada menos que seis campeonatos portuguares e cinco pelo ABC. Foi duas vezes artilheiro e marcou uma época. Ele não é o maior artilheiro do ABC, é o segundo maior. Mas, mesmo assim, é uma coisa muito grande. É um feito grande ouro. O sexto colocado da lista é o Douglas. E não é o Douglas que você está imaginando que você provavelmente não viu esse Douglas jogar. Menos bem. Não, provavelmente não. Porque tem uma galera aí na beiranda dos 60 e poucos anos que pode estar assistindo a gente, sim. Então, você viu o Douglas jogar. Você que viu o Douglas jogar sabe que ele jogava bola. Fez 211 gols pelo Bahia. Ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Santos em 68. Antes pelo Santos, depois foi para o Bahia. Ele ganhou pela Bahia também. Então, você já viu aí o Douglas jogar de 72 a 80. Então, ele é o segundo maior goleador da história do Bahia. Mas está entre os top 10 de gols por um clube só. Exatamente. É ele mesmo. Bora para o próximo. E o próximo. Esse sim é o maior artilheiro do ABC. Multicampeão. Ele tem nada mais, nada menos que 10 estaduais pelo ABC. É muito tipo. 219 gols. É... Meu Deus do céu. Mas sabe o que é mais interessante? Sim. Ele tem um irmão que jogou com ele no ABC. O Abia do Imo era Tidão. Juro por Deus. Pô, qual é a cara? Tidão, pô. Tidão, pô. Tidão que irmão Tadá. E sabe qual era o nome do Tidão, de verdade? João Tavares. É, então é seu xará. Meu xará. E o Joajim era Joas Tavares. É, e o João Tavares, e o que eu menti para vocês, é o nome é Joas. É. Eu sou Tidão. Eu sou Tidão. Tidão é João Tavares, é meu xará. E o Joajim também é o cara que mais jogou os jogos pelo ABC com 500 partidas oficiais. Loucura, muito loucura. Então vamos para o próximo, Tidão. Vamos para o próximo, Tidão. Vamos para o próximo, Midão. O próximo da lista, antes da gente entrar no top 3, é o Bita, do Náutico. Aí voltamos a Pernambuco, né? Fez 223 gols na carreira todo do Náutico e de meia 2 a meia 8. Muita coisa. É muita coisa. Gol para dar e vender. E é pouco tempo, tá? De meia 2 a meia 8 a meia 8 a meia 6. Seis anos, é nada. Crack. E qual é a parada? Esse maluco, ele marcou a história. Porque não só ele, que foi um dos caras que marca, fez gol na história do Náutico, né? Um dos maiores artilheiros com o clube só no A10, como o Pelé falou que os melhores clubes que ele viu jogar foi o Cruzeiro do Tostão, o Palmeiras da Avenida Guia e o Náutico, do Bita. Caralha, cara. Ele citou diretamente o Bita. Será que o maluco jogava, Pedrão? Pois é, jogava. Fora isso, ele foi artilheiro, ganhou a Copa Brasil, que no caso era campeonato brasileiro hoje. Foi vice. Foi vice da Copa Brasil, que no caso é campeonato brasileiro hoje. Então, Bita, Náutico, 223 gols. Gente, crack, cracaço. Começando o nosso pódio, homenagem ao motoclube lá do Maranhão. O nosso cara é o maior artilheiro da história do motoclube, é o Hamilton. O Hamilton tem nada mais nada menos que a bagatela de 244 gols. Jogou lá no motoclube de 63 até 68. Sabe o que ele fez? O que ele fez foi o seguinte, Pedrão. Ele ganhou um, dois, três estaduais sem artilheiro, um, dois, duas, três vezes. Ou seja, ele ganhou três estaduais sem artilheiro. Exatamente. Porque o cara era crack, Hamilton, gênio, 244 gols e abre aqui o nosso pódio. Eu acho o motoclube um clube muito foda. Também acho. É a história do clube, eu acho muito foda. Parabéns você, torcedor do motoclube. Espero que você vá mais longe aí na vida, porque o motoclube é um clube que é muito bom. Muito maneiro, eu também gosto bem do motoclube. Carlito do Bahia. Primeiro nordestino campeão brasileiro. De 48 a 50 metros. Do Bahia. Do Bahia. 253 gols. É muito mais. Pela história do... Uau! Uau! É isso! Carlito é sinistro. Deu nove estaduais. É muito estadual. Um brasileiro. Coisa louca, inclusive. Esse é o top 2 também. Você não podia deixar de ficar impressionado no top 2. É, o maior timeiro do Bahia, um dos maiores ídolos. Então a gente chegou num nível aqui que tá estralando. A bicha tá estralando. Não tem pra onde correr. Agora é só cara bravo. E agora pra fechar a nossa lista. Ele é top 1. Campeão. Ele é cabrão. Ele é cara que tem mais gols que um time só no nordeste. Cabra macho. Cabra macho. Fidagota Serena. Se você chegou até esse momento do vídeo, então comenta aqui embaixo. Fidagota Serena. É ele! Que jogou no Ceará. Fez história no Ceará. Gildo. Gildão. Gildasso. Gildão é um bom apelido. Gildão. Que é amigo do Tidão. Gildão. Gildão. Eu não vou fazer piada com o Gildão. É isso. Eu tô meio piadista. Acho que é uma quarentena. A gente tá tanto tempo trancado que a gente já tá com humor assim todo. Não sabe o que tá rolando no mundo. O Gildão fez a bagatela de 262 gols pela Ceará. Pelo Ceará. De 61 a 71. O cara marcou a história. O cara ganhou quatro campeonatos estaduais lá no Ceará. Ídolo demais do Ceará. E merece ser o top one dessa lista que a gente fez aqui. Jogou em 71 já pode ser piada de boazão né. Continua com as minhas piadas. Não consigo parar. Galera, então é isso. Eu não consigo parar. É complicado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai vir com muito conteúdo histórico aí. Porque ninguém vai ficar em casa no teste dependendo de nós. Vocês vão ter só conteúdo de primeiro aqui no canal da Copa do Neste. E vão adorar que eu sei né. Pois é. E se tem alguma coisa que a gente não saiba. Nos ensine. Nos ensine. Deixa aqui nos comentários porque aprender não quer demais. Tamo junto até o próximo vídeo rapaziada. Valeu!